Mike, eu tô aqui na rua Gaspar Drummond, no bairro de Afogados, e aí você vai ficar se perguntando qual o problema aqui da rua? É uma rua aparentemente normal, alguns buracos, como muitas outras aqui no Recife. Aí eu respondo pra você, meu amigo, fazendo um 360 com o nosso companheiro Jackson Gomes, cinegrafista. O problema é esse aí, Mike, que você já falou na sua introdução. Olha a quantidade de lama, de esgoto que tem aqui. Uma situação muito ruim, muito triste para os moradores que estão convivendo com esse problema há seis meses. Olha só, os bichos ficam por aqui passeando, tem muriçoca, tem mosquito, um mau cheiro, terrível um mau cheiro, que a gente sente assim que chega por aqui. E aí é uma situação que acontece porque os moradores relatam que tem dois aboeiros que estão entupidos por aqui. E quem mora reclama bastante, né? Quem mora já não sabe mais o que fazer porque eles fazem muitas solicitações à prefeitura. E aí, amigo? Bom dia, amigo. O nome do senhor? Bom dia. Meu nome é Ivo Pereira. Ivo Pereira. Seu Ivo Pereira, vocês fazem as solicitações para a prefeitura e nada acontece, né? Exatamente. A gente já fizemos diversos baixos assinados aqui, levamos para a prefeitura. E até o momento não foi feito nada, a não ser limpeza de gramas que cria nas calçadas. Fora isso, a situação é essa. A gente está sempre com o pé na lama aqui toda vez que a gente vai sair para trabalho, estudo, médico. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que andar com galocha, a gente tem que andar aqui com o pé descalço por conta da situação. Fora as muriçocas que é o tempo todo nos incomodando aqui. Teve uma que me pegou aqui já. É isso assim, para ir se acostumando com a situação que a gente vivemos aqui. Vou pegar a dengue, eu já sei onde foi. Exatamente. Olha só, e se está assim agora, quando chove, Mike, a gente sabe que a gente está num mês chuvoso, né? Em junho também chove. Quando chove, aí é que piora, né? Seu Marcelo Simplício, que mora nessa residência aqui, né? E o senhor foi quem ligou aqui para a TV Guararapes porque já não sabia mais o que fazer, né? Foi, a gente aqui já conseguiu falar com a prefeitura, falar não, mandar mensagem, vídeo e ninguém toma providência. Aí a minha solução foi buscar vocês que dão a força para a gente, ver se conseguem resolver esse problema. Porque já faz mais de seis meses que a gente vive nessa situação. Eu tenho a tia da esposa aí, uma idosa de cama, sujeita a pegar uma dengue, uma chikugunha e ninguém toma providência. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, olha só, Jackson, dá uma mostrada aqui, dá para ver o lodo que já está aqui, meu amigo. Então quer dizer que já é uma situação que persiste, duradoura. E segundo os moradores, não é muito difícil de resolver não, né? Bastava colocar aí uma bomba de escoamento que isso seria resolvido? Acho que não, mesmo com a bomba não adianta porque... Seria um paliativo pelo menos. É um paliativo, bota a bomba e tem que ter cuidado também para não roubar a bomba porque no túnel a turma rouba direto. O certo era fazer o serviço de troca de tubulação, né? Troca de tubulação resolviu o nosso problema. Mas não tem solução não, ninguém chega para resolver não. A situação da reta é complicada. O senhor também chegou aqui para dar uma palavrinha, né? Bom dia, amigo, como é que é o nome do senhor? Meu nome é Josimar. Josimar também morador daqui da rua, né? Sim, da 124, logo aqui na frente. Josimar, vocês se reuniram porque quanto mais moradores falarem, quanto mais a voz de vocês puderem ecoar para a prefeitura, melhor, né? Isso. Eu queria dizer que na Elurbe já está sabendo esse problema há muito tempo. Eu já registrei isso também. Ontem também eu abri mais dois chamados e até agora nada foi feito. E essa situação vem perdurando há anos aqui. Vem cada vez piorando e nada é feito pela prefeitura. Já foram chamados também na auditoria. A auditoria também parece que é igual a Elurbe, não toma nenhuma providência. E a gente até agora está aguardando.